Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês? Meus amores, espero muito, muito, sempre começando mais um vídeo no canal, gente, não esquece o like, tá? Se inscreve aqui embaixo no canal, se você ainda não for inscrito, a gente bora pra mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai fazer a noite da pizza aqui na casa, e a gente que vai fazer a pizza, a gente só comprou a massa que tá pré-assada, a gente vai montar todos os recheios, os sabores e tudo mais, e eu vou gravar tudinho pra vocês, então se vocês querem ver esse vídeo, continuem assistindo. Bom, gente, já tá de noite, a gente vai fazer pizzas, nós mesmos aqui, vamos fazer nossas próprias pizzas, e eu vou filmar pra vocês aqui o processo. Bom, minha mãe tá preparando os recheios aqui, tem tipo de queijo, esse daqui é tudo que tem? Só pra uma? É, por enquanto, né? Olha, gente, que delícia. Nossa, falta o palmito, falta o... Ah, mãe, palmito não é bom, portuguesa não tem palmito. Claro que tem. Só tem ovo. Mas não tem, mãe, não tem palmito. Tem sim. Mas eu odeio palmito, mãe. Eu odeio palmito, mãe. Obrigada por me ajudar, você também não gosta? Eu não gosto de palmito? Quero pegar. Você também não gosta, Cano? Eu também odeio palmito. Nossa, eu também odeio palmito, gente. Muito ruim. Não, eu também odeio palmito, gente. Então você põe na metade. É, claro. Isso aqui, gente, ó. Comenta aqui se vocês são do time que gostam de palmito ou do... Não, palmito não é vida. É vida, sim. Não é vida. Nossa, é tão caro o palmito, vocês não gostam. Hoje, só porque é caro você que gostar? Tô todo mundo assim, palmito? Não, né, pai? Não, tem palmito. Bom, e aí que esse cachorro? Eu não lavei isso aí, menina. Então você tem nada, né? DR, DR. Não, foi certo que eu cheguei e lavei isso aí, né? Nossa, ela tava lá. Mas ela nem sabia, né? É mesmo? Ela não se importa com a saúde dela, né? O ovo. Ó, gente. Isso aqui é para a portuguesa. Eu, particularmente, a minha favorita é portuguesa, né? E a gente também vai fazer de calabresa, talvez de queijo também. Nossa, gente. O que aconteceu aqui no pão? Você botou na lenha? Nossa. Nossa. Ó, o nosso forno já está ligado. A gente já ligou com as lenhas que a gente comprou no mercado. Bom, gente. Aqui está a calabresa que nós compramos também, né? Para fazer a pizza... Eu ia falar... Nossa, você falou uma coisa na hora da vez. Para a pizza de calabresa. A gente vai cortar em rodelinha mesmo, igual pizza mesmo, sabe? Um goruzinho. Aqui estão as nossas coisas. Cadê? O molho de tomate que eu não estou achando. Esses dois molhos para a gente botar na pizza, ó. Linha especial pizza. Olha, para a purpa pizza. Eu não sabia. Peguei esses dois, mas eu acho que tem mais lá. Que vai precisar de mais. A pizza saiu aqui, com as nossas pizzas. Vamos ver. Olha, gente. Teremos dez pizzas da marca Ritara. E essa estrela. Eu trouxe essa e minha mãe trouxe mais essas. Pode colocar no balcão, senhora. O nosso servo está limpando para a gente. Obrigada, servo. Obrigada. Você começou a montar. Obrigada. Aqui está algo totalmente, né? Que as criancinhas, vulgo, adolescentes estão fazendo aqui. Aqui estão os molhos, entendeu? Que a gente vai utilizar. Eu vou mostrar para vocês a filmagem, tá? E eu já vou abrindo aqui para a gente começar a montagem das nossas pizzas. Ó, gente, nós vamos fazer as primeiras pizzas eu vou fazer de calabresa, tá? Vou mostrar para vocês. Eu nunca fiz pizza, tá, gente? Então, espera aqui. Que bom, ó. Está aqui a massa, tá? Aqui está o molho. Ó, gente, vamos colocar esse molhinho aqui. Ele é pizzinha. Ó, gente. A gente tem que passar o molhinho de tomate agora, gente. Senão vai ficar muito seca a pizza. E vai grudar tudo. Então a gente tem que fazer esse processo, tá? Ó, gente, essa quantidade aqui está ok, tá vendo? Agora vamos colocar as nossas calabrezinhas bem separadinhas mesmo, tá? Ó, assim, porque tem que ter toda em região das nossas pizzas. Ó, gente, aqui é a pizza de calabresa. Bota o queijo em cima, né? Não, não tem Toscana. Bota queijo em cima. Ninguém gosta de queijo. Hoje? Ninguém gosta, gente. Fizemos as duas. A minha e a da Paula já. Comenta aí qual que está mais bonita, entendeu? Eu acho que a minha, porque a dela está com muito molho. E muito molho fica ruim, ó, tá vendo? Assim. E a minha está lisinha. Mas volta aqui, entendeu? Que vai ter uma votação também aqui para saber quem faz a pizza mais bonita, tá? Ei, miga, acabei de decidir que a gente está numa competição de quem faz a pizza mais bonita. Então essa daqui já está valendo, já, tá? Tá bom. Então você capricha nas próximas castes. Acho que a minha ficou melhor. Não, eu acho que está igual, gente. Mas a minha está mais caprichada no molho. Essa aqui está mais suia. Olha o tamanho que sai de anguíça, velho. Está mais bonita a minha. É isso aqui. Tá, mas vamos aí daqui. Agora vocês vão ver o toque final do molho. O primeiro round, o que vocês preferem, tá, gente? Ela não acabou dela ainda. Você não vai defender se não leva, não, viu, seu ladro. Falta o queijinho para estar aqui. Vai, miga, enquanto você... Vai botar a cebolinha ou servo? Bota só aí uma, que a outra vai ser toscana, a outra vai ser com queijo. Tá bom, então... Vem para ti? Nem desmontaram aqui, gente, os bagulhinhos. Sim. Deixa de bolinhas. Gente, os outros tiram a cebola, entendeu? Você nem precisa colocar, porque os outros tiram tudo. Mas agora eu vou enfeitar aqui. Ó, a da Paula vai botar um queijinho. Ó, gente, minha pizzinha de cebola. A toscana, a toscana. Eu vou lá pegar. A toscana vai ficar gostosa. Tá bom, né, gente? De queijo? Não. Eu acho que tá bom de cebola, né, gente? Tá bom? Tá bom de queijo também. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro, né? É massa de queijo, né? Ó, gente, finalizou aqui. A minha é essa com cebola e a da Paula é essa com queijo, tá? Então, volta aí em qual ficou mais bonita. Agora a gente vai colocar dentro do nosso forno a lenha, no tacho, que é esse negócio aqui. Marinho, o bichaiolo chegou. Ó lá, o bichaiolo, o nome do nome. É o alemão. É, na verdade, a pizza vai nesse barulho aqui, ó. O alemão chegou. Agora a gente tá no máximo que você coloca com pizza ou com tacho ou sem tacho. Se botar aqui dentro vai queimar. Vai ser burro, mano. Ai, meu Deus, eu tô achando... Eu já vi uns que botam a pizza. Se dá ruim, você já sabe. Essa é puxa, né não? Não. Essa aqui, ó. Eu tô achando que isso aqui é um abanador. Gente, eu já entreguei coisa em frizzaria. Ah. Eu vou te explicar. Isso aqui, quando se faz... Você põe na pizzaria, o cara põe aqui, ele chega no forno e faz assim, solta. Aquela lá, é pra tirar. Calma, galera. Atum, que essa gregoria ama atum, ó. Sim, de atum e também, por último, a portuguesa, gente. Aqui a gente manda essas primeiras logo, porque os machos, tá tudo com fome, nós faz tudo. Bota eles pra comer essa daqui de calabresa e aí fica a portuguesa pra nós. Esse é o truque, porque o meu sabor favorito, gente, é a portuguesa. Brincadeiras da parte, gente. E aí... Ai, gente. Vocês não estão sendo profissionais. Nosso pizzaiolo vai colocar aqui. Vai ter que ser uma por vez, né, galera? Ah, vai deixar um negócio aí? A gente vai deixar aqui os negócios aqui, gente, por via das dúvidas, pra pizza não ficar toda preta embaixo. Ó, e fecha e aguarda. Agora, a gente, vamos fazer uma de atum. Com calabresa e queijo. Não, o vulcão não viaja, gente, não escuta ele não, tá, gente? Não escuta ele não, porque ele não sabe o que ele tá falando. Bom, isso aqui a gente também põe o molhinho, né, gente? Pra não ficar seco, ó, não dá uma exagerada, pra igual você fez na outra, muito exagerada, tá, amiga? Lindo, eu amo, mas eu só como, gente, geralmente a pele da pizza, que é o quê? A pele e o ano de cama. Que horror! Você come pele, pizzaiana? Você ganha logo pele. Bom, gente, aqui não vai dar pra gravar a compatibilidade do mesmo sabor, porque tem pizza que a gente não vai fazer duas. Tipo, de atum, a Paula tá montando ali, a gente não vai fazer duas de atum, porque não é todo mundo que gosta. Aqui, ó, eu tô montando uma de queijo com tomate e azeitona, que minha mãe gosta de azeitona, tá? Então já preparei aqui a nossa, a negócio de coca do seu jeito mesmo. E agora eu vou cortar o queijo. Gente, a uma que a gente colocou já ficou pronta, tá ali, ó. Vamos colocar de volta? É, só um lado ficou bom. É, só um lado ficou bom, então vamos colocar do outro lado, porque, gente, é muito rápido, muito rápido mesmo. Tá queimando, rapidão. Ó, o queijo até gratinou o queijo. Ah, e aqui, essa é a minha segunda que eu fiz. Essa é de mozzarela mesmo. Mozzarela, tomate e azeite. E azeitona, quer dizer. Olha que cozinhado. Ah, colocar o azeitinho em cima também, ó, gente, ó o truque pra não ficar seco. Não bota muito também, senão vai ficar ruim, tá? Mas, ó, você tá pegando muito nada pra você, eu vou ficar sem nada, né? Ó, eu vou falar daqui, ó. Ó, a Paula chatinha chegando na área. Vocês vão colocar azeitona, é, cebola de vocês, ou é só isso mesmo? É na parte dela. Cebola nessa parte? Então, vamos lá. Ah, tem pouco atum aqui, filha. Pode jogar? Só nessa parte aí, filha. Não, pera aí que ela vai colocar mais atum. Tá, mas na parte dela, né? Essa aqui, gente, é cebola só nessa parte só, tá? Porque isso aqui é atum picante e esse aqui é o atum normal. Então vocês, ó, tem ideia dessa, qual ficou mais bonita, gente? Vamos, por favor, né? Por favor, né? Por favor. Atum não é muito bonito, mas é gostoso também, gente. Eu gosto. Então, o segundo round, gente, vai escrevendo aí. Com a pizza, vocês acharam mais bonita. Ó, minha mãe tá colocando mais cebola, olha. Gente, eu amo cebola, mas assim, muito, já não corto muito não, né, amiga? Vamos com calma. Aí, gente, acho que as próximas serão a de portuguesa. Ah, mas ela tá no ponto, ó. Tinha que ter duas, mas pegar uma de cada lado. Ó, gente, assim, ó, tá vendo? A mata tá crua. Já vão pegando e comendo, gente. Na verdade, na verdade, o forno tem que estar muito quente, né? E sem ser que se... A brasa tem que estar bem lá no fundo. A brasa tá muito em cima. Eles controlaram aqui a sua. Não, bem, eu sei, mas eu acho que isso aqui, ó, esse de madeira é pra empurrar a brasa com o fundo. Isso aqui é pra empurrar a brasa com o fundo. Nossa, pito saiu, Luiz. Gente, se tem algum pito saiu lá aqui, ajuda a nós, pra no próximo vídeo a gente fazer direito, tá? Tá tentando tirar ali, então tá difícil. Mas o importante é que vai ficar gostoso, gente, prometo, tá? Ó, a gente caprechei bastante, tá? Tem um pedaço pra não comer? Ó, ele tem um oréganozinho. Ah, tem que botar um oréganozinho, gente, pra decorar. Mas, gente, eu tinha esquecido, gente. Vamos lá. Como é que abrir aqui? O almoçou, não tá legal. O almoçou, ó, azeite, oréganozinha. Ó, gente, agora sim finalizei a minha pizza. A minha também, gente, ó. É que assim, são sabores diferentes, mas eu tô partilhando achando que a minha tá bem bonita, né? Mentira que tô conseguindo achar beleza nisso, amiga. Vamos lá, né? Ó, agora eu vou botar essa aqui na mesa pra ficar na fila. Gente, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar bom. Isso. É bom deixar assim um pedaço grandão, né? Aí vai petiscando uma por uma. Pra não ficar gelada. Cada um pega um mini pedacinho. Quando for saindo, né, pega outro, pega outro. Então tá, ó. Aqui é rodízio, né, hoje. É. Miga, você criou essa, você tem o dever de ter o primeiro pedaço. Gente, vocês viram que queimou, mas o pai não foi minha. Foi dos pizzaeuros, gente, que não tô passando atenção na pizza. Enfim. Agora eu vou montar a portuguesa. A gente quer a minha pizza favorita. Então eu vou fazer com muito carinho, entendeu? E deixa eu só terminar arrumar aqui, porque tá uma baguncinha básica, tá? Aí a gente já vem pra montar. Vamos lá, a Paula vai provar dela. Vou provar a minha criação. Caramba, eu vou pegar uma pizza 30 pedaços, aí sim. Pega uma aí, cara. Olha o papel. Tá bom? Parece uma princesa comendo. Não, então toma. Tá bom? Gabriel, ei! Quem já comeu, pra poder falar se tá bom. Gente, a pizza de 8 pedaços só é na cidade de vocês, porque na nossa, a nossa dá 20 pedaços, ó. Ficou. A nossa é igual o pano e os peixinhos, se multiplica. Que tem mais de 8 pedaços que a gente botou fininho pra gente petiscando. Como tem muita pizza e tem que só dar uma de cada vez no forno a lenha, nesse forninho aqui. Então a gente vai ter que comer uma de cada e vai cortando, comendo pedacinhos, tá? Agora eu vou arrumar minha bancada pra arar a minha de portuguesa, gente. Ó, gente, ó, o que eu fiz saiu agora. Fica pronto muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Agora a gente vai começar a aprontar a nossa de portuguesinha. Essa daqui depois da Paula vai pro forno. A de portuguesinha. Ó, a de portuguesinha a gente vai fazer duas, por quê? Uma vai ser com coisas que eu gosto e outra vai ser com coisas que eu não gosto. O que eu não gosto? Palmito e só, basicamente. Então vai ser tudo sem palmito e uma tudo com palmito, tá? Ó, gente, então aqui tem o nosso presuntinho e queijinho. Vou misturar, né? O que eu não gosto? Música 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 Pelo sujo lá Nossa, você quebrou Música Música Já quebrou Gente, vamos começar a votação Essa é minha portuguesa e essa é da Paula portuguesa, porque a dela é mais completa, tem atum, calmito, tomate. E as minhas coisas mais vascas. Presunto, queijo, ovo, milho, ervilha. Muito bom. Agora podem voltar aqui, gente, o terceiro round com vocês. Acharam que ficou mais bonitinha. Aí o atum vai pro forno agora, e agora ficou pronto isso daqui, ó, pra gente comer. Não, gente, que horror. Ó, gente, eu quero um pedaginho de pente, amor. É, então, depois você vai me pegar, ó. Gente, a de atumzinha acabou de sair, que a Paulona fez. Ó, gente, essa parte aqui, ó, que tá com cebola. Todo mundo vai comer. E a Liliquinha tá ali, comendo pentezinha também. Né, Liliquinha? Ela tá com graça. Tá todo mundo, tipo, chuchê. Quer dizer, chuchê não, ainda não processo, né? A de atum já foi. Faltam as duas de portuguesa aqui em Nathalie, ó, mas tá quase saindo já, gente. Lili! Oi, Liliquinha! Como ela é tão linda, gente. Oi! E aí? Foi embora. Tem sobremesa, hein? Tem sobremesa? O quê que é? Gelatina. Hummm... Esse povo é feio, né, gente? Pizzaiola. Né? Eu sou mais linda que tem. Como que é? Como que é? Tem certeza disso, gata? Essa é a mais chata agora, né? Ela é mais chata, gente. Quem acha que agora é chato, levanta a mão! Uuuuh! Uuuuh! Todo mundo! Como se você coloca pra cabeça de ketchup e vem da... É, eu tô... Tira o ketchup da frente dela! Nossa pizza, ele tá trazendo a última, porque tá todo mundo cheio já, então essa é a última que a gente vai comer, todo mundo. Quem fez essa? Eu que fiz essa, gente? Eu, olha, borrou, hein? Ficou parecendo de... De... Recheadinha. A minha fez bem recheada, gente, pros meus clientes me avaliarem bem. Aquela de calabresa lá tinha uns pedaços que tinha só uma rodela de calabresa, tinha um rei de queijo. Brinca. Tem vários ovos, não sei. Todo mundo vai comer essa, gente? Não sei. Por quê? Tá triste? Não, só vou pôr um pedaço só. Última da... Esse é meu, esse é meu último. Ah! Tem que servir mesmo, hein, né? Tula, tula, agulha-me, agulha-me. Todo mundo jogando bola. Nossa! Gente, você quer andar com a portuguesa? É. Olha, gente, sobremesa, tem... é... gelatina de morango. Por que a sua é assim, amiga? Por que a sua é assim? A minha é diferente, ó. Eu sou presa que eu não gosto dessa parte de cima, porque é minha porque tem gelatina pura. E tinha outra? Pura, mas é burra. Ainda tem? Tem, mas só não pode, tem que pegar. Ah, tudo bem. E aí, minha, o que você achou da nossa competição? Você acha que você vai ganhar? Assim, gente, eu acho que cada uma tem potencial pra vencer, mas eu acho que ela arrasei mais queira. Vamos ver, gente, vocês que não decidirem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu vou comer aqui... Nick, não! Não pode mexer no lixo. Não pode mexer no lixo. Gente, eles vão fazer mais uma pra comer, tá todo mundo cheio. Mas eles vão fazer o que eles querem. É o Miau? Vixe, eles foram no Miau, olhando pro gato, é tudo pra mim. Gente, então foi esse vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo quais as pizzas que vocês acharam mais bonitas que foram as minhas ou as da Paula. Mas, afinal, todas estavam muito gostosas e isso é o que importa, gente, que é só uma brincadeira. Comenta aqui o que você achou, tá bom? Não esquece do like, se inscreve aqui embaixo no canal. Beijos, amores, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!